MÚSICA Vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente, vai pra trás Tribulona, 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 tribulona até o chão Vai, 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 vai Um bóre, um bóre, um bóre, um bóre Olha, olha, olha a batuza Vai, vai Você rebola pra cães Vai, vai Você rebola pra cães E a novinha vai Fica de guarda Fica de guarda Fica de guarda Fica de guarda E a novinha vai Desce, senai, se recommending Desce, sein sponsor Torino Torino Desce, sewarming Torino 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 Corrida, 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 Corrida Vai pra ver, pra frente, vai pra frente, vai pra trás E bolonado, 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 E bolon DJ Corvina é outra parada É outra parada Quebra a trem de DJ Corvina, vambora